Olá trabalhadoras, olá trabalhadores, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o ano que está terminando, que foi muito difícil, mas nós superamos ainda conseguindo fazer os acordos com o grupo patronal e trazendo mais uma vez a recuperação da infração para os trabalhadores. Um abono salarial, então essa luta foi muito grande, mas o ano foi muito difícil, principalmente pela pandemia que vem fazendo a destruição no mercado de trabalho, a vida das pessoas mudou e nós vamos ter que continuar prevenindo porque ela não passou, ainda não temos uma vacina para curar o vírus, portanto o trabalhador e a trabalhadora, fique em casa, use máscara, proteja, porque você está protegido, você protege o seu familiar, protege os outros também. Eu recomendo cautela, principalmente agora nas festas no final de ano, Natal, Ano Novo, vamos manter-se com máscara, álcool gel, não fazer aglomerações porque podemos estar perdendo a vida e vamos prevenir a vida. Mas, adiante de tudo, eu desejo, em nome da diretoria, a família metalúrgica, um feliz Natal e um próximo ano novo com muita saúde, com muita paz, que a gente consiga vencer essa pandemia e voltar a crescer e gerar emprego nesse país.